Uma briga resultou em uma tentativa de homicídio na tarde do último sábado em Capenzal. O fato ocorreu próximo ao trevo do acesso ao município de Piratuba, em frente ao Sacolão do Trevo. Segundo a polícia militar, que esteve atendendo a ocorrência depois de chamada, foi ao local e encontrou o senhor Claudemir Valadão, de 44 anos, apresentando um ferimento de faca no abdômen e o autor teria fugido. Foi acionado o corpo de bombeiros, que socorreu e conduziu a vítima até o Hospital Nossa Senhora das Dores de Capenzal. Após levantamento, a PM realizou rondas nas imediações e localizou o suposto autor passeando com seus cachorros. O suspeito foi abordado e com ele os policiais encontraram uma faca com aproximadamente 20 centímetros de lâmina. Ele confessou a agressão, mas resistiu à prisão. Trata-se de Osnid Matos, de 61 anos, que foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Capenzal, onde foi registrado o fato. Segundo a PM, a vítima e o suposto autor apresentavam sinais de embriaguez.